O Rafael pergunta aqui. O Alexandre da Dimensão Mental fala sobre os seres chamados serenões que escondem mais, fazem um bem para a humanidade. De alguma forma de ouvir falação, os serenões são os mestres, os próximos não são talvez os mestres, mas são os caras mais mentalmente preparados. Esses caras, eles realmente se escondem, no geral. Eles são inteligentes e precisam se esconder, porque vê, se você é marcado quando você encarna, a gente falou já disso aqui, falei, você precisa de um lugar onde você fique protegido e chame menos atenção possível e precisa estar encarnado porque você sai do corpo, ajuda tanto o físico e o ato de você ter um corpo físico garante a sua ida para o astral inferior ou zonas inferiores para poder fazer movimentação energética lá. E garante que você vai para lá. Então é importante que esses caras... Aliás, é muito comum os mestres ficarem encarnados na cocó, em um lugar por aí, ninguém sabe onde eles estão. Nesse momento tem mestre encarnado, pode estar Jesus Cristo encarnado, pode estar o Kuchum encarnado, pode estar o San Germán encarnado, pode estar um monte de gente aí, velho. Encarnado aí. Um monte. Os grandes seres, realmente, com o Seul, o Gautama, que acho que não está mais no planeta Terra não, saiu daqui já. Mas esses caras podem estar por aí. E tem uma infinidade desses, você não vai saber o nome, também não faz diferença, também. Você nunca vai saber quem é. Estou falando assim porque a gente tem a noção de cultuar. O que fazem bem para a humanidade são os instrutores, são os caras que pegam os grandes iniciados, aí são os grandes. Tem os EQ, os iniciados e os auto-iniciados. Esses mestres, eles são os, digamos, os planejadores dos grupos carmas maiores, porque eles pegam os grandes, os auto-iniciados, transferem informação porque deles já é possível. Eles já não caem mais tanto nos assédios, então já é possível levar a responsabilidade para eles. Porque não pode colocar um peso nas costas de uma pessoa que não vai conseguir carregar. Aí você fala, Jesus, me deu um trabalho. Rapaz, se Jesus aparecesse para você, o cultirume aparecesse para você, de verdade, é mais fácil você ir até um lugar mais alto e lá você vê ele. Se ele vier até aqui e aparecer na sua frente, você fica marcado, meu pai. Vamos achar que o cultirume quer com aquela pessoa. Vamos lá pegar ele agora, pai. O cultirume foi visitar, fulano, você é doido. O chefe do demônio da terra vai lhe visitar. O chefão. Porque eles têm localização magnética. É como se fosse um estúdio da força impressionante que é feito ali, do dominação. Então eles vão visitar você. Então por isso que normalmente você sai daqui e vai para o lugar. Esses caras normalmente estão dentro de um lugar fechado que não podem ser identificados. Você sai do corpo, vai até essa localização, eles destruem, passam informação. Às vezes fazem informação de um regimental, altíssimo. Você sabia que existe um envio de informação mental para toda a terra? Algumas pessoas captam. Os autos iniciados, eles captam. Inclusive, quando você vai preparando, que vai subindo consciencialmente, é quando você consegue perceber que existem reuniões acontecendo, magnetismo, movimentações. Eu até fiz uma música falando sobre isso. Eu fiz uma versão que é aqui. Ah, um chamado, um canto, eleve seu pensamento e sinta. Quer dizer, existe, os auto-iniciados jogam informações para a galera um pouquinho menor e os iniciados recebem e começam a difundir as informações. Como que elas devem chegar, o trabalho que deve ser feito, que tipo de informação deve ser focada, como ela deve ser, a utilização dos recursos atuais, que é através da área da comunicação da internet para jogar informação, para fazer com que a coisa aconteça. Essa galera, a linha de frente, que vai lá, bota o peito lá para acontecer. O cuidado que eles têm para que esses caras não caiam é uma proteção. Olha, vou dizer para você, dos 10 iniciados, 7 caem, 3 titubeiam até a encarnação toda. Fica balançando a encarnação toda. Balançando, tomando pancada, a encarnação inteira ele vai apanhando. Apanha do começo ao fim. É muito ajudado, já tem a movimentação da luz perto, tem os mentores, tem a proteção, mas são o tempo todo apanhando do começo ao fim. Não existe... E outra coisa, quem fica do lado do iniciado apanha junto. Apanha também. Porque para poder... Como é que balança o iniciado? Uma das formas de balançar é a família. Balançando a família. Porque é uma forma de tirar do foco, né? De conseguir. Jana, obrigado de novo, tá? Vou pegar a pergunta aqui.